O ano de 2020 está chegando ao fim. Durante essa jornada sofremos, batalhamos e, acima de tudo, aprendemos muito. Agora, chegou a hora de celebrarmos o espírito natalino e acreditarmos que 2021 vai ser muito melhor. Aqui em Jaguariúna, o brilho do Natal ilumina e valoriza a vida. A Prefeitura de Jaguariúna, através da sua Secretaria de Turismo e Cultura, preparou uma decoração especial de Natal, com luzes espalhadas pelos principais pontos da cidade. Essa iluminação vai ser acesa nesta quarta-feira, dia 9 de dezembro, e promete dar um colorido especial para a nossa cidade. A iluminação de Natal será instalada no Portal Turístico, na Praça Ombelina Bueno, no Parque dos Lagos, no Boulevard do Centro Cultural, no Teatro Municipal, na Biblioteca Municipal, no Centro Cultural e na Ponte da Maria Fumaça. O meu amigo bom velhinho aqui estará estacionado com seu trenó aqui na Praça Ombelina Bueno, nos dias 11, 12, 13, 18, 19 e 20 de dezembro, sempre das 5h30 da tarde até as 8h da noite. Né, Bapã Noel? É isso aí. Mas atenção! Tudo será organizado para cumprir todas as medidas protetivas de saúde e segurança e evitar qualquer tipo de aglomeração. E não se esqueça, use máscara. Natal 2020 de Jaguar Iuna. O brilho do Natal ilumina e valoriza a vida. O brilho do Natal ilumina e valoriza a vida. O brilho do Natal ilumina e valoriza a vida. O brilho do Natal ilumina e valoriza a vida. O brilho do Natal ilumina e valoriza a vida. O brilho do Natal ilumina e valoriza a vida. O brilho do Natal ilumina e valoriza a vida. O brilho do Natal ilumina e valoriza a vida. O brilho do Natal ilumina e valoriza a vida. O brilho do Natal ilumina e valoriza a vida. O que é isso?